Análise do jogo Fluminense e Inter 1x1, um pontinho conquistado pelo Fluminense, já é motivo de comemorar, porque vinha de várias derrotas, e o Inter não consegue deslanchar com o bom time que tem, está estacionado. As análises dos comentaristas, deixe o seu joinha, o seu like e créditos ao ESPN Brasil. A questão, e também é muito pouco tempo para ter feito mudanças drásticas, mas é o Fluminense que sofreu 12 finalizações. Foi o segundo jogo em que menos sofreu finalizações no campeonato, só 9 contra o Vitória foi a menor marca do time nessa edição do campeonato brasileiro. Então tem algumas questões, e dos jogadores que estão mal, para mim um caso curioso é justamente o Renato Augusto, que sai do Corinthians justamente quando estava humano, e eu vejo até pela ideia de jogo, pelo momento do Fluminense, ele pode ser um cara central para ajudar o Fluminense nessa recuperação, de controlar mais o jogo, de controlar a ansiedade, que o Renato é um cara muito dito o ritmo do jogo. Então acho que ele pode acabar sendo um cara muito importante para o Fluminense nessa recuperação e nessa assimilação de um jogo diferente com o Mano Menezes. E o Colorado, amigos? O Colorado sente muita falta ainda dos seus desfalques, do Ener Valência, por exemplo, que ontem caiu junto com o Equador, perdeu pênalti inclusive ali no tempo normal. Tem a questão que a gente não pode nunca deixar de lado de tudo o que aconteceu no Rio Grande do Sul, inclusive você lembrou bem, no fim de semana volta a jogar no Beira Rio, né? Isso, contra o Vasco. Contra o Vasco, o Inter, mas que análise dá para fazer desse momento do Colorado? Acho que o Inter teve uma chance de ganhar o jogo ontem, né? Claro que a gente olha para o time que está lá embaixo, no caso do Fluminense, que é o grande que está sofrendo para a sede de rebaixamento. O torcedor Tricolor talvez contasse com uma vitória, o jogo em casa, a vitória não veio. Agora, olhando para o lado do Internacional, era um Fluminense ainda muito esfacelado. Um Fluminense que está tentando se encontrar, está tentando formar um time minimamente competitivo para escapar. E o Inter, por esse lado, também perdeu uma chance boa. Por mais que o Inter realmente tenha sofrido com o desfalques, ainda mais do meio para frente, né? Mas o Inter teve no segundo tempo, me parece, ficou uma impressão que se alguém tivesse vencido o jogo, seria o Internacional. Agora, é mais uma rodada que você não ganha. Teve um empate com o Criciúma recentemente, o senhor Heriberto Wills, que o time abriu um a zero e tomou o empate, dando chances para o Criciúma conseguir o que conseguiu, que foi o gol no segundo tempo. Abel, a pontuação do Inter é uma pontuação muito em meio de tabela. E a gente tem que levar em consideração muita coisa. É em décimo, exatamente no meio da tabela. E não, em muita coisa, sim. O elenco é muito bom, o elenco tem fartura em algumas posições. Ainda tem dois jogos a menos que os outros, tá? Tem dois jogos a menos, né? Só disputou 12 jogos o Inter. Tem coisa grande, você tem que fazer os seis pontos aí, para continuar ali perto dos ponteiros. Mas é um time que a gente tem a impressão que, olha, mais cedo ou mais tarde vai deslanchar. Mais cedo ou mais tarde vai decolar. Ainda não decolou no campeonato, não. Diga, André. E assim, eu não consigo falar dessa fase do Inter. Embora, antes de tudo que aconteceu, de Copa América, da tragédia no Rio Grande do Sul, o time não vinha desempenhando o que se esperava dele. Mas eu não consigo desassociar tudo isso em relação ao desempenho agora. Porque o setor ofensivo ontem, o Prato se citou, acho que eu queria até bater nessa tecla de novo. Todas as ausências de Borré, de Ener Valencia e de Wesley, que está sendo o grande nome do Inter da temporada. Então, acho que isso acaba contribuindo. O Inter, por fatores externos, assim, considerando o combo da tragédia com as ausências da Copa América, que acho que foi o time mais podado por fatores externos nessa temporada em relação ao seu potencial. Porque o Inter, para mim, abre a temporada como um candidato ao título do Campeonato Brasileiro e um dos favoritos à Sul-Americana. Hoje, acho que é difícil você colocar ele à Sul-Americana. Acho que ainda pode ser um dos favoritos, mas diminuiu muito esse percentual. E no Brasileiro, se ele conseguir se classificar para a Libertadores, já seria um lucro tremendo. Porque é um time que, dentro do potencial que ele poderia entregar, isso foi muito reduzido pelas coisas que aconteceram, sem me esquecer, e acho que tem que ser pontuado, os problemas que o time apresentou. Mas acho que a crítica fica muito mais em relação a meses atrás, e não no hoje. Hoje eu não consigo criticar em relação tanto ao trabalho do Kudê, não. Lucas Alari, por exemplo, dá para dizer que é um jogador que se esperava mais? Apresentou pouco até agora ou não? Sim? Eu acho que sim. Mais pela expectativa do que ele vinha apresentando, porque ele estava machucado. Ficou muito tempo fora do futebol. Isso é verdade. Então, assim, eu coloco também uma ponderação em relação a isso. Podia já estar com um ritmo melhor de jogo? Talvez. Mas com um Inter mais encaixado e sem tantos desfalques, talvez isso potencializasse nele. Daqui a pouco... Fluminense, o atual campeão da Libertadores, numa situação complicada, não consegue sair da zona do rebaixamento. E o Inter que não consegue deslanchar com um time milionário. Quem vai fazer esse time andar? Será que é o Mano? E o Internacional agora vai ter a volta de Valencia, que estava na Copa América. Se inscreve e até o próximo vídeo. Tchau.